Ah, queria tanto que o Godzilla estivesse aqui, eu tô tão carentinha. Eu também, Vampire, eu também queria tanto que a Amelie aparecesse, mas tanto. Mas, você quer saber de uma coisa? Eu acredito na força do pensamento. Não é verdade? Olha, olha só, olha só. A Amelie vem aqui, a Amelie vem aqui, a Amelie vem aqui que eu tô aqui, a Amelie vem aqui, a Amelie vem aqui que eu tô aqui. Ah, funcionou, funcionou. Não, não, não funciona. Eu acabei de ser demitida pela Marta morta. Isso nunca tinha acontecido em toda minha morte. Vem cá, senta aqui. Vem cá, vem, o que que houve? Conta pra Pretinha, conta. Vem cá, conta pra Pretinha. Senta aqui. Ela, ela, parece que ela, ela arranjou uma outra vampária. Uma tal de vampira, escrava e saura. Isso tudo só porque eu cheguei umas 24 horinhas atrasada. Eu vou entrar na injustiça vampírica trabalhista contra a Marta morta. Eu tenho os meus direitos. Essa madame acerta vai pagar caro pela minha humilhação. Amelie, olha, a Marta morta queria uma escrava, por isso que ela mordeu a Isaura. Mas não fica assim, meu amor, você merece coisa muito melhor, muito melhor. Eu sempre trabalhei ligada ao Duque Boris, como criada da esposa dele. Convivi séculos com o poder. Nunca ia que eu vou me acostumar com um embriguinho qualquer. Ai, que saudade da madame menina. Se eu soubesse onde ela está, eu ia correr pra ficar com ela. Olha, que você não ia dar certo mesmo com a Marta morta. Ela ia passar a eternidade te fazendo comer o pão com o alho que o Drácula amassou. Você é uma vampira cheia de qualidades. Nada disso. Eu estou me sentindo a última das vampiras. Eu posso morder o seu tornozelo. Eu posso morder a sua orelha. Eu posso morder o seu joelhinho. E eu posso morder as suas costas. Ai, vampiros adoram morder, não é mesmo? Eu diria que os vampiros estão ainda na fase oral. Nossa! Como você é inteligente! Ai, que eu faço muita palavra cruzada, sabe, mandão? Aliás, eu tenho grandes planos pra nós. Nós vamos ter um filho vampiro. Um vampiro muito poderoso, mas muito poderoso. Que vai acabar com todos os outros vampiros. Ótimo! Ótimos planos! Mas antes, nós temos que resolver um probleminha chamado Victor. O galhuto da noite. Victor! Victor não é problema nenhum. Ele é tão vaidoso que aqui ele pode ficar sozinho. Aliás, se ele conseguisse se olhar no espelho, ele é passar toda a eternidade só se admirando, se admirando. O que não é o meu caso. O que eu quero passar a minha eternidade admirando você, amiga. Nós somos almas penadas gêmeas. É verdade. Morremos de um para o outro. Ai, mandão, eu sou tão inteligente. Mas eu fui tão burra. Como eu não percebi antes que... Que você, Armando... O que? Você é o vampiro de toda a minha morte. Antes tarde do que nunca. Minha vampira gostosa. E inteligente. O que você fez com a Cissa, vampiro desgraçado? Uma coisa muito melhor do que eu vou fazer com você agora, Antunes. A minha paciência acabou. Tá na hora de você aprender uma lição. Seu professor... Vai de reto, safado! Vá! Do inferno e da nação eterna! Ai, professor, funcionou. Então, eu não disse?